Olá, agora eu vou-vos falar um pouco de como publicar informação para o futuro. Isto é informação que seja publicada de forma aos arquivos da web ou outras iniciativas conseguirem recolher, ou mesmo serviços como o Google, conseguir tirar partido dessa informação. No nosso caso é para preservação, para ser visto daqui a uns anos, uns bons anos. Eu vou-vos dar alguns pontos mais importantes, tanto como de acesso, como de navegabilidade nos próprios sites, como enriquecer também essa informação que é publicada. Esta apresentação também tem várias coisas aqui por trás que eu não falo explicitamente, mas se tiverem dúvidas podem perguntar. Legenda Adriana Zanotto